Para uma noite tão especial, os detalhes fazem toda a diferença. Flores, espaço para fotos e uma decoração que mistura o clássico e o rústico. A gente trazer o passado para o momento agora. A gente lembrar daquela velha história, a minha mamãe, a minha vovó. E a gente junta tudo, junta com o moderno, a gente junta com o chique, a gente junta madeira, a gente junta espelho, a gente junta um sofazinho da irmã, um sofazinho do irmão. E a gente forma um lugar aconchegante para receber os convidados. Ó, olhando o cardápio dessa festa, não vai faltar comida boa e também bebida, né? Com certeza, temos drinks maravilhosos para os convidados. Tem várias opções de bebida, é isso? Isso, várias opções. Tanto de gin tônica, caipirinhas, moscomulhe. Temos de tudo, para todos os gostos. Tem do caldo de cana a lagosta, é isso? É, exatamente. Da lagosta ao caldo de cana, esse cardápio está completíssimo. Eu vi que tem algumas coisas que são, tipo, diferenciais, assim, né? Ali a gente tem entrada com os frios, mas vai ter o jantar, tem mesa, tem o jantar, tem lanche da madrugada, tem muita coisa, né? Nós temos aproximadamente 70 pratos que serão servidos durante a noite. Conversamos com a Débora, com o Gabriel, desenvolvemos um cardápio exclusivo baseado naquilo que eles gostam, naquilo que os convidados deles gostam e assim a gente vai contar a história deles através da gastronomia. Em meio a tanta sofisticação presente aqui no casamento, um detalhe chama muita atenção. No meio da festa, é isso que surge uma barraca de caldo de cana. Aqui, além desta iguaria, tem um negócio que combina muito bem, pastel, que vai ser servido para os convidados. Para a sobremesa, tortas e doces. E um, em especial, ganhou até o nome do noivo. Esse é o doce que o Gabriel mais gostou. A gente apelidou ele de praligava. Na verdade, o começo ele chamava pralinê. E aí, por causa do Gabriel Gava, a gente chamou ele de praligava. Foi o Gabriel que apelidou o doce. Agora é o novo nome dele. Já que faz tanto sucesso assim, vou ter que experimentar. Não tem jeito não. Espera aí, vamos experimentar, porque aqui é desse jeito. Ele vem aqui em cima. Tem até uma folhinha, né? Isso. A folhinha é decorativo. Dá para comer? Pode. Vamos lá. Vai ter que mudar o nome. Vai ter que mudar o nome de novo. Pra Guilherme. Débora Lira, Miss Brasil 2010 e apresentadora do quadro A Hora da Venenosa, na Record TV Goiás, e o cantor sertanejo Gabriel Gava, decidiram selar a União, depois de adiarem a data por causa da pandemia. A festa também reuniu vários famosos. Na Era Zevedo, foi uma das madrinhas dos noivos. Eu nunca chorei tanto no casamento, você acredita? Nem nunca... Nossa, acho que nem quando a minha irmã casou, eu chorei desse tanto. Foi muito emocionante. Acho que as palavras, né? A pregação foi muito bonita, o casal também estava muito entrosado. Ele realmente, né? Quando a gente acompanha a história do casal e presta atenção na cerimônia, faz toda a diferença. Madrinha tem que ter juiz, né? Tem que ensinar juiz para os povos. Qual que é o conselho da madrinha? Eu não crie juiz quando sei o que ele come. Não, brincadeira. A gente dá bom conselho, sim. Mas nem precisa muito, não, porque eles são um casal maravilhoso. Eles são um casal incrível. Humberto e Ronaldo também presentes aqui no casamento dos amigos. É isso aí. Gabriel e a Débora. A gente está muito feliz de estar aqui. São grandes parceiros. Gabriel e a gente somos parceiros do escritório, então a gente tem uma amizade super legal. Fizemos questão de estar aqui prestigiando. Uma responsabilidade de tanta essa, né? Ah, coisa boa demais. Demais da conta, né? Está lindo. Está lindo aqui, a festa maravilhosa aqui. E aproveitar, curtir esse momento, né? Porque casar é bom demais. Os colegas de trabalho da Venenosa também marcaram presença e fizeram questão de comemorar a união do casal. Eles têm uma cumplicidade, né? Gabriel e Débora nasceram um por outro. A altura deles, eles são enormes. São do mesmo tamanho. Um nasceu para o outro, não tenha dúvida disso. E hoje, eu estou muito feliz, porque hoje é a realização do sonho da Débora e do Gabriel também. Mas assim, é um sonho, é uma realidade que Deus permite ela viver. Então, todos nós estamos muito felizes por eles. Mais com uma colega de trabalho, uma amiga, Débora Lira, que a gente admira demais, que faz um grande trabalho e que é uma grande pessoa, né? É uma união muito bonita, não só ela, como também o Gabriel, que é um cara muito talentoso, um cara muito gente fina. E a festa está linda e a gente está curtindo demais fazer parte desse ponto, dessa concretização da história deles, uma história que é tão bonita. A gente fica feliz demais da conta. Desde o primeiro dia que essa infeliz, essa feiosa, entrou na Record, ela é do mesmo jeito. Linda, maravilhosa e competente. E o Gabriel, você trata bem dessa mulher, rapaz? Você está tendo uma sorte do mundo, rapaz. Cuida dessa moça, ela é abençoada. Eu sou fã da Débora, desde quando ela foi Miss Brasil em 2010. E aí, automaticamente, eu já era fã do Gava. Quando os dois começaram a namorar, eu falei, ah não, gente, esse casal é muito fofo. Então, hoje é dia de celebrar realmente a felicidade desses dois. Um momento tão esperado, que foi aí adiado pela pandemia, mas que agora esse sonho está sendo realizado. E isso é muito gratificante, fazer parte dessa história. Ah, eu fico muito feliz porque a gente vê que essa união, que já existe há um tempo, mas agora ela é sacramentada, né? A gente poder presenciar isso, poder viver junto com o casal, esse momento de felicidade, esse momento tão esperado, é assim, é algo muito gratificante. Celebrando a vida, a união dos dois e essa festa que está maravilhosa. Ai, que tudo! Como diria Coba Nini, sim, isso é cada babado que eu vou contar. E como diria Zé Golim, vamos bora chapar o coco. E eu falei pra você, nós é da rua, essa manhã é besta não, é pra comer também, só. O momento mais esperado, tenho certeza que você que está nos assistindo, é de falar com os noivos. Celebrar essa união é muito importante, eu acompanhei aí pelo Instagram, alegria de vocês, né Débora? Exatamente, a gente está muito feliz na realização desse grande sonho, né, meu e do meu marido. Lembrando que a gente já era casado no civil, né, mas a gente fez questão de poder fazer essa celebração, de poder reunir pessoas tão importantes, familiares, amigos, pessoas que a gente já não via já há bastante tempo, até mesmo por conta da pandemia. E foi uma celebração que precisou ser adiada por causa da pandemia, né, mas graças a Deus aconteceu no momento correto, né, e a gente está super feliz. Gabriel, marido duas vezes agora, né? Marido dobrado, amigo, já viu isso, marido dobrado? A gente está muito feliz, é... muito feliz pela presente de todos os amigos aqui, como ela disse. É uma festa maravilhosa, né, uma festa pra reunir amigos, pra reunir familiares e celebrar esse momento tão especial. É outro casamento, a gente sabe se eles fizeram no civil. A emoção é diferente, Débora e Gabriel? Olha, eu vou te ser muito sincera, até semana passada a gente estava falando assim, ah, nem vai mudar muita coisa, tipo, ah, é só igreja e a festa, né, só que por incrível que pareça, a gente sente que é diferente, parece que ter essa parte do religioso, a bênção, a palavra, tudo isso mudou muito dentro da gente e a gente sente que isso vai fortalecer muito o nosso casamento, o nosso relacionamento. Então, gente, se querem uma dica, casem, casem, o que é muito bom. Casem, podem casar, eu tô assinando embaixo, pode vir que a água tá quentinha. Não, mas é verdade, né, vida? Pode casar, vida. Casem, tá, é ótimo. Depois da sessão de fotos, os noivos abriram a noite na pista de dança. Tchau, tchau. Tchau, tchau.